O juiz autoriza e a partida começa. Jogadores já aquecidos em campo, preparados e deitados. É, a partida de futebol que a gente veio acompanhar hoje é bem diferente das outras. O gol-bol é uma modalidade esportiva que foi desenvolvida especialmente para deficientes visuais. Por aqui, tocar na bola com as mãos não dá cartão, muito pelo contrário. Elas são utilizadas durante a partida para lançar a bola e também para a defesa. Essa é a segunda vez que o Abi participa de um jogo, mas ele já é craque, viu? Foi o artilheiro da partida com oito gols. É gratificante, é bem bacana, é bem interessante o gol-bol. É a mesma coisa se você estivesse jogando um futebol comum, sem pessoas que não têm problema de visão. O espaço usado para o jogo também é diferente das partidas de futebol convencionais. Os cones e as fitas servem para marcar o limite de quadra. Com a bola em mãos, o jogador caminha até a marca, feita com barbante e fita, para que possa ser sensível a todos. Daí é só arremessar a bola para tentar passar pela defesa do adversário. Ele surgiu na Alemanha em 1946, para favorecer os combatentes que voltavam da guerra e eles voltavam cegos. Então, surgiu a partir daí, para poder socializá-los, para eles terem uma atividade. E depois, aqui no Brasil, em 1985, veio o gol-bol para o Brasil. E hoje nós somos o campeão mundial. Em 2014, o Brasil participou no Canadá e nós somos campeão mundial. Não são apenas as regras do gol-bol que são adaptadas. A bola também é bem diferente daquela que a gente costuma ver as quartas-feiras ou domingos nos jogos de futebol na televisão. Ela tem alguns guizos aqui na parte de dentro que serve para guiar os jogadores. Entre as pessoas que participam, existem diferentes níveis de perda visual. Por isso mesmo, para ficar tudo em pé de igualdade, a viseira também é a parte oficial do uniforme. Aqui participam três níveis. O B1, que é cego total, que não enxerga nada. O B2, que consegue ver alguns vultos. E o B3, que consegue ver algumas imagens. Mas você viu que a gente usa a venda para que ninguém leve vantagem. Então, com a venda, ninguém enxerga nada. Essa foi a primeira aula do Francisco. Ele nasceu com apenas 20% da visão e sofreu uma perda gradual ao longo dos anos. Para ele, o jogo vai muito além de uma atividade física. Foi muito bom. Uma experiência bacana. Isso é bom para a gente. É bom para a autoestima. A gente também vai lidar com o pessoal, com outros amizados, amizades novas. A Bia e a Tati também gostaram da experiência e ainda deixaram o convite. Eu gostei muito, porque a gente pode fazer novas amizades, troca experiências. Eu acho isso muito legal. Eu achei muito bom, porque a gente desenvolve. Porque a visão é meio baixa, a gente acaba ficando meio tímido. E isso ajuda a nos despertar um pouco mais. Vem participar, porque é muito legal. Vocês vão se divertir muito. As aulas são oferecidas pela Secretaria de Esportes e Turismo. Num projeto que visa muito mais do que apenas mais uma modalidade esportiva. A gente nota que o esporte é sempre uma ferramenta de inclusão. E não muda nada para a pessoa com deficiência. O esporte é uma ferramenta de inclusão social, uma ferramenta de liberdade. Dá uma atividade corporal às pessoas. E pela felicidade de todos eles no final do jogo, dá para ver que independente do número de gols, todo mundo sai ganhando. Eu percebo que eles têm uma relação aqui dentro da quadra, de conversar, de conhecer mais pessoas. Então é um grupo que pode se formar. É um novo ciclo de amizade que eles podem adquirir.